Eu estou gravando esse vídeo para agradecer a todo mundo do poço, das regiões vizinhas, de São João, de todo lugar que estou apoiando na busca de esse assassino que matou minha filha. Eu quero agradecer tudo o que vocês fizeram por ela. Quero agradecer todo o apoio que todos vocês estão dando. Não é fácil, não é fácil a gente perder o fim da maneira que eu perdi ela. Eu agradeço a todo mundo, a todo mundo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Todo mundo e toda a região que estão apoiando, que estão se mobilizando, apoiando nessa tragédia que foi uma tragédia. Obrigada. A dor é grande, meu povo. Grande, é tão grande. Grande.